Vamos ver mais um vídeo de Vitor Gameplays, yes, putz, que eu esqueci de tirar a tela do Discord ali de cima, ah, meu Deus do céu, deixa eu já ir lá, a telinha do YouTube pra cima aqui, cadê, isso aqui? Pronto, vamos nessa, fiz um jogo copiando Pokémon, só que controlado pelo chat, vamos nessa. Fala rapaziada, antes de começar o vídeo, eu queria falar rapidinho sobre o canal Warner Play, lá você vai encontrar... Peraí, fiz um jogo copiando Pokémon, só que controlado pelo chat, você vai fazer um Twitch Play de Pokémon de novo? Bastante coisa sobre jogos, filmes, séries, tudo do universo da Warner, você vai encontrar nesse canal, de uma forma bem editadinha e bem gostosinha, de ver. E se você curtiu a review que eu fiz do Mortal Kombat, você pode ver lá a review do Mortal Kombat Special Forces que o Wilson do Colônia Contra-Ataca fez pro canal da Warner Play. Então o que você tá esperando? Link na descrição aí pro Warner Play. Oh my God, yes. Em fevereiro de 1996 é lançada a franquia de jogos Pokémon. E em outubro de 2022, Gemma Please destrói ela, com o lançamento de um projeto terrível e caótico. O maluco tá fazendo vídeo de projeto do ano passado, até agora, é brincadeira. Esse é Pokémon com inimigos controlados pelo chat. Ah, inimigos controlados pelo chat. Brasil! Bom, eu acho que não tem lugar melhor pra iniciar isso daqui do que no começo, né? Sim. Legal. Muito engraçado. Falando sério, eu quero já deixar bem claro uma coisa aqui. Eu nunca fui fã de Pokémon. Sai. 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 Ai meu Deus, que choque, que choque, estou chocado, foda-se. Não gostava, não tinha interesse em Pokémon. Eu gostava quando era muito criança do anime do Pokémon. É, meu negócio é incrível, que é completamente o contrário. Quando era criança eu gostava muito dos jogos de Pokémon. Eu ainda gosto muito dos jogos de Pokémon, mas até hoje eu odeio o anime. Não gostava dos jogos, achava maçante, chato, por quê? Porque eu não curto batalha de turno. Ah, batalha de turno é a coisa mais intelectual que existe no mundo. É como se fosse a arte da guerra de Sun Tzu. Eu não... Eu tenho esse livro aqui em casa. Como se... Estou interessado e é a minha opinião. Morra! Pra... Desculpa. É, galera, vocês gostaram da minha iluminar aí? Pra você ser abençoado, que não sabe o que é um jogo de batalha de turno, deixa eu te mostrar o universo do... É o jogo que batalhas ocorrem em todos, diferentes. É isso aí, tchau. É, de uma brincadeira, tá? Não é tão ruim assim, mas vamos lá. Em um jogo de batalha de turno, acredite, se quiser, a batalha acontece por turno. Ou seja, não é que nem no Dark Souls, que é um action RPG, ou Castlevania Symphony of the Night, que também é um action RPG. Em ambos esses jogos, se você chega, o bicho pode tanto te bater, quanto tu pode bater nele. Depende de quem bater primeiro, quem defender, entendeu? É uma batalha em tempo real. Agora, na batalha de turno, a gente tem... É... Esperas. Esperas. Esperas bem longas, enquanto a gente espera o inimigo escolher o ataque dele, e aí a gente tem um tempo ali pra pensar e decidir o nosso ataque. Ele é basicamente o xadrez dos games, tá? É o xadrez visual. Não que xadrez não dê pra ver, né? Mas vocês entenderem. Eu acho que a ação total tem o seu lugar, e a batalha de turno também. Tem gente que não gosta de uma coisa muito rápida, gosta de uma batalha que é mais pensada, tipo, ah, eu tenho 10 de vida, se eu usar tal ataque, eu vou morrer. E ao mesmo tempo, eu não gosto muito de RPG tático, que você tem que pensar até demais. É, e eu acho que isso tem, sim, um certo poder, né, de nos instigar a parte do nosso cérebro, assim, pra gente ficar pensando muito em estratégias. E tem gente que... Cala a boca, Eri, do Death Note. Gosta de realmente chegar fisicamente do lado do bicho esmigalhar ele no chão, começa a falar enorme. Tendo dito isso, eu sei que esses dois tipos de gamers diferentes conhecem o Pokémon, porque ele é famosíssimo, e um clássico. E eu... O Marroco pegou a foto do Tec Tudo. Achei que eu também conheci o suficiente, e aí eu tive uma brilhante ideia. Por que eu não faço um clone de Pokémon em que o chat da minha live controla os meus inimigos? E foi assim que eu descobri que eu não sabia nada de Pokémon. Eu tava tentando ter alguma ideia que tivesse algum contato com vocês. Boa, roubo o IP das pessoas. Ignorando as ideias criminosas do meu chat, eu iniciei... Robo, o IP das pessoas, tá aí. Tipo de interação, Zik, contato indireto. Chat pode comandar o jogo, me ferrar, me ajudar. Contato indireto. Chat é um player. Batalha chat contra chat, eu contra chat. Seria você contra chat, né? Ignorando as ideias criminosas do meu chat, eu iniciei o projeto. E graças a Deus, um ano antes, eu já tinha programado um Mário controlado pelo chat. Então eu só precisava pegar os códigos dali. E agora, vão cair no buraco? Vão cair no buraco, né? Vão cair no... Então eu fiz o backup do projeto do Mário e comecei a apagar tudo que eu não precisava de dentro dele. O que que era? Um, dois. Outra coisa linda. Delícia. Maravilha. Aí eu comecei a ajustar o tamanho da tela pra ela já ficar do tamanho de um Game Boy. 160, 144. 160, 144. Puta que pariu, hein? Parabéns. Então eu comecei o momento análise pra ver se eu encontrava algum dos jogos de Game Boy mesmo e decidia qual deles eu ia usar pra base, né, do visual da parada. Só que por alguma... Com a resolução de 160, 144, eu acho que não é Game Boy Advance. No dia, o Google tava se negando a me mostrar qualquer imagem do jogo. Por que que o meu ópera tá viciado no tech tudo? Mas aí finalmente eu consegui encontrar uma imagem e iniciei a minha análise precisa. Depois dessa pesquisa extrema e análise de dados incessante da minha parte, a gente passou já pro design visual da parada mesmo. Nessa parte eu queria fazer um rascunho de onde iam ficar os elementos, porque, né, mais fácil assim da gente fazer eles depois de fato. E esse aqui foi o design final escolhido. Algo bem simples e que na verdade tá faltando metade do que eu precisava, mas... Você sabe que tá quase no nível dos protótipos de batalha do próprio Pokémon. Mas eu não sabia disso ainda. Basicamente eu faço rascunho pra nada. Então, cansado da parte chata de pensar em game design, eu fui pra parte divertida. Pensar em monstros bizarros que iam se cacetar. Não tenho mais... Isso aí tá parecendo muito um Digimon. Literalmente, um Digimon mesmo. Mas lembra que tem um Digimon bolinha que tem umas orelhinhas assim. Tenho certeza que eu quero levar ele pra batalhas, cara. Eu tô com um pouco de pena dele. É um cachorro sem cobre. Ele tá bem amigável de novo, cara. Porra, você sentaria uma porrada no meu ratão, cara? Sim. Tu achas que tem o que é preciso pra esmagar eles é a minha rata. Vocês esmagariam a minha rata, mano? Que que é isso, hein? Tá porra! Pô, shumuk do homem. Caralho. Bateu quantas punhinhas da ratatominha. Os Pokémon usam roupas rapidamente. Eles ainda participam de lutas ilegais. Mas usam roupas. Então, depois de alguns minutinhos, eu decidi por esse design. Parece um bicho de Undertale, na moral. Design aí. Não é um design ameaçador de forma nenhuma. Ele é até meio amigável. Mas vai ser esse o meu monstro. Taquei ele pra dentro do cenário. Posicionei ele onde a gente já tinha colocado ele no rascunho. Você fez errado, Vitor. Você fez errado, Vitor. Tem que ter que olhar pra frente. Pra isso que é o rascunho. Já peguei e coloquei um fundo aí que eu fiz xadrez. Não ficou das melhores coisas, mas pintadinho vai. Dá pra aceitar. Parece o xadrez que se usa quando você... Quando não tem textura e você usa o fundo... Sem nada. O fundo transparente. E fiz a primeira programação do projeto. Foi fazer o personagem ficar sacudindo de um lado pro outro enquanto tivesse parado. Você quer ver? Você quer ver que isso vai tá... Lembra que eu falei no vídeo do Kik lá. Do Kaique lá. Isso vai tá de um jeito característico de Game Maker. Quer ver? Olha a movimentação. Vai tá do jeito característico do Game Maker. Tá lá, caralho. Não falei? Tá de uma movimentação característica do Game Maker. Ele travou ali. Cracho. Com um boneco no lugar. Agora a gente precisava passar pra parte mais... É sempre... A suavidade de um movimento é sempre a mesma, cara. Eu nunca vi... Eu nunca vi um jogo de Game Maker que tem uma suavidade de tipo... Sei lá. Não dou muito mais rápido. Muito mais calma. Muito mais rápido assim de... De tipo... Tipo assim ó. Peraí, cadê? Assim ó. Sabe? Sem suavidade. Temida do cara que faz jogos no Game Maker. Quer fazer... Mas eu acho que pra um... Pra um jogo de Pokémon seria bem melhor se fizesse ele subindo e descendo. Uai. A interface. Os botões. Desenhei o botão. Coloquei programação nele e coloquei ele no lugar. E vamos dar um play. Ver o que acontece. Boa! Que coisa bonita. Que coisa bem feita. Que coisa linda. Formosa. Que trabalho glorioso. Olha que coisa mais linda, mais cheira de graça. Frioso de um homem pensante. Olha. Olha. Olha como ficou ótimo. A primeira posição óbvia era que a fonte do Game Maker é terrível. Então precisava trocar... Putz. Que que... Meu... Meu pescoço toeu agora. ...por uma minha e só isso já ajudou bastante no caso. O segundo ponto importante é que o botão tinha que ser do tamanho do texto. Pra isso eu fiz um negócio chamado Nine Slice. Que deixa tu preservar a qualidade dos cantos da pixel art e esticar o centro. Ah, esse que é o nome? Sério? Eu conheço. Esse negócio eu não quis saber se esse era o nome não. Pelo menos era caixa... Era caixa responsiva. Responsive Box. Máximo que você quiser. Programei pro botão identificar o tamanho do texto e colocar isso no tamanho da caixa. E ficou perfeito. Eu sou bom demais. Com alguma... Show de bola. O cara fez um só extract at time. E é... Desculpa, eu uso muito after. Eu consegui resolver isso e agora eu já tinha os dois botões prontos. Só que de fachada, né? Não tinha programação nenhuma por dentro ainda. Deixa eu escrever um negócio muito enorme aqui. Tá. Ver se ele fica de boa com isso. Maravilha! Então eu comecei a trabalhar num sisteminha aí, meio bugado, de que quando eu passasse o mouse por cima do texto, a caixa ia aumentar. E pra conseguir identificar melhor o que que tava acontecendo, que tava tudo errado, eu criei esse cursor tenebroso aqui, só pra gente poder ter um visual, né? Do que tava rolando. Tá, tá aqui, ó. Esse quadradinhozinho aqui é a colisão do botão. Tanto que vocês tão vendo, ó. Não tá colidindo, não tá colidindo. Aí se eu venho no quadradinho mini ali no canto... Aí ele vai. Eu fiz até um prestativo nesse dia, eu fiz até um teste visual da colisão, que me provou que ela tava gigantesca. Legal. Aí finalmente eu consegui arrumar o botão e já passei pra trabalhar no inimigo, porque eu não aguentava mais ficar com esse negócio de botão. Pro adversário... Acho que ficaria melhor se o texto se movesse junto. Que ia ser controlado pelo chat da minha lá... Mas eu seria um antidane. Provavelmente ele só tá fazendo esse projeto de sacanagem. Aí eu queria fazer alguém que parecesse um membro da minha comunidade, né? Uh! É, ficou ótimo. Considerado com o rato que tu fez, ficou ótimo, maravilhinho. Só o que eu tenho pra dizer. Porra, bater, bater pra caralho, cara. Depois disso eu adirei pro personagem adversário ficar subindo e descendo assim, ficar mais natural. Ih, que papo esse. Ê, uai. E comecei a trabalhar na região da tela onde ia aparecer o nome de quem estava controlando o adversário naquele momento. Então o jogo iniciava... Ah, isso é uma boa, isso é uma boa. Uma pessoa só vai poder entrar e empatar com ele. Era escolhido alguém aleatório do meu chat e esse nome era colocado pro adversário. É um pouco torto, mas é. Nada que com algumas arrumações a gente já não pudesse ver o grande Jão 7373 lutando contra mim. Agora que vocês já tinham o nome, vocês tinham que ter vida também. Sim. Então eu trabalhei no sistema de vida que bugou e ficou em cima do meu personagem. Maravilha. Sinceramente, eu nem me surpreendo mais. Aproveitei que já arrumei o HP pra também já arrumar o ST, né? A Stammy, né? A energia do personagem. Sim, sim. Logo mais eu mostro como isso funciona, mas é igual... It's PP. É o PP. Qualquer RPG. Porque agora eu tava ocupado também fazendo uma sombra embaixo dos bonecos. Algo super, obviamente, importante, né? Claramente. Poxa, gente, é o básico, né? Como é que eu vou jogar um jogo que não tem sombra no chão, né? Porra. E aí, se eu vou colocar sombra, por que não já melhorar o cenário todo, né? Ah, claro, pô. Também fazer uma obra de arte, mas, pô, trocar a paleta pra uma paleta mais Game Boy Style, tá ligado? Deixar as coisas um pouco mais agradáveis de se olhar, porque se a gente vai ficar no inferno, pô, pelo menos vamos arrumar um tapetinho no sofá, né? Já programei também pra eu ter vida e energia. E tava lá, cenário, vida, boneco, nome, tava tudo ficando bom. Só que agora era uma hora que eu tava empurrando com a barriga. Fazer o código dos botões. Tipo, quando eu clicasse no botão de vazar, eu ia sair pra fora da tela e realmente escapar daquela batalha. Tchau. Temos um problema. Eu tinha feito a sombra no chão aquela hora e não atrelado ao personagem. Então, quando o personagem foi embora, a sombra dele ficou. Isso não podia mais acontecer. Na verdade, isso não devia acontecer, né? É meio contra a física da natureza. Então, eu fiz um sprite separado só pra sombra e esse sprite é desenhado dentro do objeto do player, sempre acompanhando ele como a vida foi feita, né? Pra funcionar. Show. Agora que o personagem tava indo embora, eu precisava que quando ele fosse embora, o jogo realmente terminasse e aparecesse outro adversário. Eu precisava... Isso, Renata é 17 de Jonas. Pô, muito massa. Quê? Nada que a boa e velha programação não deu um jeito, né? Então, agora, quando eu saía da tela, dava um fadezinho, dava um fade de volta e já carregava outro jogador pra ser o que vai controlar. Show de bola. Só tem que fazer o request do jogador ser antes de começar o jogo, pra poder já começar com o nome. O nerd. E o legal de fazer esse tipo de coisa ao vivo é que o meu chat também podia me dar ideias, né? Fazer o ratinho entrar andando é ruim? Cara, acho que é bem possível. É, talvez. Bem possível não sempre quer dizer que é fácil e nem sempre quer dizer que eu tô com um saco de fazer. Sim. Esse caso me deu muita vontade de ver como ficaria e eu me esforcei pra realmente fazer funcionar. Não quer entrar tudo, não. Tá. Eu provavelmente coloquei a coordenada errada. Deixa eu arrumar aqui. Porra! Ah, não. A corizão. Caminho, o caminho todo, vagabundo, sujo, imundo. Mas na terceira tentativa, essa coisa não tão complicada finalmente funcionou. Eu gosto de dar todo o tempo para o rato chegar, fazer sua entrada triunfante, a gente vaza. A gente volta andando. É interessante você fazer o sistema de fuga do pokémon mesmo, que tem chance dele falhar e você não conseguir fugir. A gente vaza. Agora vai vir a pior parte de todas, que é programar o sistema de ataque. Como é que funciona o sistema do pokémon? Então eu puxei um vídeo da net de uma gameplay de um pokémon de gameboy pra tentar descobrir como é que funcionava a gameplay de fato, pra eu poder copiar mais ou menos a isso. Você aperta o botão de atacar, vai aparecer os ataques ali, você seleciona, ele lança ali um raiozão na cara daquele pente. ...estrutura pro nosso jogo. Como o cara é pro, já saiu clicando em tudo e deu pra eu entender um total de absolutamente nada. O jogo original tem quatro opções né, lutar a mochila, trocar de pokémon e fugir. Trocar de pokémon a gente ainda podia adicionar, o resto a gente já tinha, exceto a mochila né. Porque, pô, eu tô com cara de Nike pra ficar fazendo mochila. Muito engraçado você. Nisso eu me liguei que eu precisava de um jeito de indicar de quem era o turno a jogar. E eu tentei fazer um contorno, só que... ...ficou um pouco demais. Como isso foi muito fácil de arrumar, eu já quero pular pro que não foi. Quando eu clicasse em bater, tinha que aparecer três novas opções. Tá. Nice, porra. Ficou muito melhor do que deveria, cara. E então feliz que finalmente alguma coisa funcionou de primeira, eu resolvi fazer pra que quando o meu mouse passasse por cima dos botões, eles aumentassem de tamanho. Igual tava acontecendo com os primeiros dois. Uh! Fora bugar terrivelmente, quando eu voltei era de novo um nome extra. Esse cara não parava de vir. Com os botões arrumados, isso me deu uma ideia de usar esse espaço extra. Eu chuto que o nome dele é um nome extremamente longo. Provavelmente deve ser. Fica do lado do botão, pra colocar o custo de energia de cada poder. Então agora você podia escolher entre um ataque fraco, que gasta pouca energia, um ataque forte, que gasta muita. Ou mimir, né? Que é dormir pra recarregar energia. Mano, me deu muita vontade de fazer um jogo desse em HTML. Usou o HTML em Canvas. Meu amigo! Então eu iniciei a programação da coisa mais complexa até então. Que era fazer realmente uma animação do ataque. Quando eu clicasse em ataque, meu personagem ia ir até vocês, bater em vocês e voltar. Vamos analisar. Algo vai dar... Algo deu errado mais rápido do que eu achei que daria. Como sempre, não era nada demais. Eu tinha feito algum errinho básico e agora, clicando, eu realmente andava até vocês e sentava porrada. Meu sonho. Você tem o sonho de fazer jogos, pelo menos um pouquinho melhor do que eu. Essa foi do nada. E talvez seguir profissão disso algum dia na sua vida. Então esse é o lugar perfeito pra você. Os cursos online da EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos. Cheia de profissionais ultra bem qualificados, tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia, marketing, criatividade, moda, audiovisual, negócios, EBAC tem um lugarzinho pra você. Pra exemplificar bem isso, eu vou usar o curso de Game Designer e Desenvolvedor Unity que eles têm. Nesse curso, como o nome já diz, você vai trabalhar bastante com os princípios do Game Design e ao mesmo tempo programação em Unity. Que é uma das ferramentas mais usadas pra criar jogos hoje em dia. São mais de 80 horas de aulas. E três jogos mais dois projetos que você vai conseguir fazer pra aprender a criar jogos em Unity. E isso é muito importante porque o Brasil tá no 13º lugar na posição mundial de países líderes no mercado de games. Já são mais de 2 bilhões de dólares no mercado de games brasileiro. E é por isso que tem mais de 375 estúdios de games espalhados pelo Brasil. Onde se você fizer o curso, quem sabe você pode ir lá pra trabalhar e sair com um salário médio inicial de 6 mil. Já falei pra eu confiar nisso. Por mês pra desenvolvedores de games. Podendo chegar até 18 mil de acordo com a região, carga horária e nível de experiência. E tudo isso que eu falei é apenas sobre um dos cursos da EBAC. Então você pode ir atrás e ver exatamente o que você acha que encaixa com a sua personalidade e o seu desejo de profissão no futuro. E o desenvolvedor foi o stack pai do 15 meses. E eu te garanto que provavelmente a EBAC vai ter o curso certo pra você. Dá uma olhadinha no link aí na descrição que vai ter um cupom de até 60% de desconto e mais 200 reais de desconto usando o cupom GEMA200. Bora lá. Então depois de um tempo eu comecei finalmente a programar pra que vocês pudessem responder as minhas porradas, né? E então era a hora da gente ter uma batalha justa um contra um. Cara, não é possível. Não, não é possível, não é possível. Eu vou vazar, eu vou vazar. O ruim de testar o jogo que tem interação com o público é que eu preciso que o público faça as coisas que eu estou pedindo, né? Manda. Manda, pô. Manda a Braba, se vocês têm coragem. Vai, Caiozinho. Caiozinho. Putz, Guirica. Caio. Caio. Ô, Caio. Caio. Bom, por causa do Caio a gente inventou uma regra de que se o outro player demorar mais que 30 segundos pra te responder, tu automaticamente quita da partida. Só pra gente não ter que ficar preso, né? Esperando um outro cara jogar. Dá todo mundo aí, mimir. Todo mundo, mimir. Deu bom. Deu certo. Então sempre que eu gravava uma coisa nova, eu ia lá e ficava clamando pra galera pra testarem pra mim. Dale. A TK, todo mundo, A TK, A TK, A TK. A TK, A TK. Tá bom! Para, nerd! Para! Inclusive, esse bug que tava aí, ele era meio complexo. Cara! Por quê? Qual é o teu problema, nerd? Eu demorei. O cara não suporta o nerd. O cara não tem como vencer o nerd. Ele chega e papapapá. Mais do que eu gostaria pra resolver esse problema aí. Pelo menos era engraçado. Vem pra cima, se vocês têm coragem. Pera, Alessandra. Alô, que bosta é essa, velho? E quando não era um bug no meu jogo, era aquele cara sendo escolhido de novo pela máquina aleatoriamente. Ah, não! Tem corpície no chat! Bora! E aí, quando eu finalmente consegui me desvencilhar desse maluco... Te deu um abraço. Uma coisa que eu nunca comentei, mas no vídeo eu pego uma cena aleatória de um pedacinho da programação toda que eu fiz. Então, eu tenho pena de quem tenta seguir isso como um tutorial. Nice, caralho! O Kiko tá voltando tão lentamente. Tá, como é que eu vou vencer de vocês com 46 de vida? Tá, me explodam, vai! Vocês acham engraçado? Pancar uma criatura em defesa, caralho! Pelo menos a essa altura o jogo já tava se moldando bastante. Já dava pra sentir mais ou menos como é que ele ia ficar no futuro. Ai, ai, ai! Menos 5. Depois a rapaziada fala que programação é chato. Meu amigo, me disse um nerd cutucando um rato e mandando ele voando a milhões de quilômetros por hora. É chato. Em que parte disso é chato? E aí, um velho inimigo nosso voltou em forma de outro bug, que foi a sombra, que o personagem caía fora dela agora. E na minha tentativa de arrumar isso, eu criei um outro problema. Uma porrada na cara, Luana. Pra ficar logo esperta. Vai fazer o quê? Olha meu muque. Olha o muque do rato. Olha o teu braço fino, Luana. Teu braço fino, Luana. Engraxou o jogo, Luana. E como sempre, eu arrumo uma coisa e outra explode. Por que tinha dois botão vazar, dois botão bater? E foi aí, depois de arrumar vários bugs, que eu comecei a pensar de novo em como melhorar a interação do chat com o streamer, né? E tive uma ideia muito duvidosa. Qual? Como, cara, um robô pra ler as mensagens do chat da pessoa que foi escolhida como adversário. Ah, não. Vem. Vem o caralho, pô. Tá indo do quê, filha da puta? Vai de vala. Correr não é uma opção. Oh, shit. Foi de vala. E de alguma forma, algo que eu achei que ia me arrepender virou uma das coisas mais legais. Porque a gente conseguia conversar de verdade agora. O problema é teu. O problema é teu. Mimir. Mimir para sempre. Mimir. Agora que a gente já conseguia batalhar a razão, eu vou mostrar o visual de sons para deixar a batalha mais impactante, né? Para os sons, eu usei um software chamado BFXR, que deixa eu fazer esse tipo de sons simples para jogo super rapidinho. Tá alto, hein, amigo? Tá alto, é muito alto. Mas abaixando o som do programa, que era para fazer sons e não me deixar sem ouvir eles nunca mais, eu já tinha um som perfeito aí de uma porrada de um player. Boa. E claro, também já aproveitei para fazer sons quando o personagem se movesse, tipo, entrar e sair do cenário. Só que ficou um pouquinho mais alto e repetitivo do que eu imaginei que ficaria. Bom, não preciso nem dizer que estava impraticável aquele som ali, eu deixei ele mais espaçado, um pouquinho menos alto e já ficou bem mais quase terapêutico, assim, de se ouvir, digamos. Também não é uma coisa que tu vai ficar ouvindo o tempo todo, só quando tu fugir de uma batalha. Ah, não gostou do som? Então é só não fugir da batalha, covarde. Já prometi que estava dando tudo certo nos sons e já coloquei também o som de bater no adversário. Oh, yeah. E foi aí nesse momento de positividade e felicidade que eu ouvi vocês e trouxe uma das piores ideias. Ah, não. A chance de errar um golpe. Existe um elemento aleatório que é presente em diversos jogos, inclusive no Pokémon, que é essa tal chance de dar um miss. Tu selecionar um ataque, o personagem tentar fazer o ataque, gastar energia para fazer o ataque, mas o ataque não pega no inimigo e tu se foda. Vá se foder, pô. Mas eu tenho que admitir que o fato de colocar o miss ajudou muito nas batalhas e a deixá-las mais envolventes e mais engraçadas também. Dei miss. Me deram quatro de dano, foda-se. Tomou quatro também. Já era, Ratatouille. Já era, Ratatouille. Calma. Não, não, não. Calma aí. O maluco se atacou. Calma aí. É, digamos que nessa situação aí não foi exatamente o miss que foi engraçado. Vai de base, otário. Não voa nada, tu vai dar miss. Eite, que é? Eite, que é? Eite, que é? Conseguimos. 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 Claramente estava meio educado, né? Não era para a gente seguir conseguindo conversar com um povo que foi parar no caixão? Mas nem tudo era só brigas, morte e discórdia nesse jogo. A gente também tinha pessoas super fofas. Eu aprecio todo o seu trabalho que Vokan fez no YouTube. Obrigado por fazer alguns momentos da minha vida mais felizes, Gema. Agora sucumba em nome de Mazda. Não vai mandar uma mensagem dele. Se fudeu! Tome! Se fudeu! Se fudeu! Porra! Parei o papo e tomei no cu! Manda! Manda seu ataque. Vai, Murdoch. Ridículo. Que que é? Filha da puta, viu? Tome, tome. Vai ter que mimir, cara. Vai ser obrigado. Não tem mais nada que tu possa fazer. Toma na... Tu tá de sacanagem! Tome! Tu tá de sacanagem! Eu quero acreditar que o mimiro serve pra recuperar o ST. Que que é? Nossa, cara. Na moral... Na moral... Nossa, cara. Tava ganho isso daqui, cara. Tava ganho, velho. Filha da puta, cara. Vai me dar só uma agora. Ai! Deus, por favor! Não! Que que é dial? Tchau! Sei que tô deixando bastante tempo das batalhas aqui, mas eu quero mostrar como a interação era divertida mesmo nesse primeiro protótipo, sabe? Ele já tava se divertindo muito, todo mundo queria ter uma chance de jogar, de ser o adversário, e tava realmente muito maneiro de jogar. Não vai me falar que o nome extremamente longo ganhou de novo. Apareceu de novo. Toma, então. Fala mais. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. O caralho, porra. Como um soco na boca e tá rindo? Ei, chique. Uh! Tomores! Oh, shit. Porra. Ha, 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 ha. Ai, caralho. A mecânica do miss foi a pior coisa que a gente já fez, cara. O quê? Pai, tá difícil. Meu amor de Deus, que jogo que rouba pra vocês, viu? Ha, 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 ha. Tome. Nossa, eu tô no... Eu tô no game ainda. Vai ser agora, vai ser agora. Eu tô no game ainda. Eu tô nessa porra ainda. Yeah! Tá aqui no teu cu. Bom, dá pra ver aí que eu me empolguei bastante com o jogo. Mas chegou a fazer uma tela de vencer? De vencer? Tem a tela do game over, mas assim... Se você vencer, ele só pula pro próximo direto. A gente fazia essas batalhas épicas. Eu fazia esse personagem, esse meio vilão que queria derrotar os outros. Sendo que... Bom, eu era o personagem principal do jogo, mas não tem. E aí, como todo anime de heróizinho, a gente tem um time skip, né, cara? Oh, não. Eu acabei mexendo em muita coisa nesse jogo, fora de live, fora de vídeo. Porque simplesmente se tornou um hobby meu mexer nisso. E eu vou listar agora pra vocês as mudanças que aconteceram desse protótipo até a versão final. Quando tu não tá jogando online, os pokémons já vêm com um nome básico, que é um nome estilo Digimon e não Pokémon, mas tudo bem. Quando tu aperta pra mimir, agora tu tem um feedback visual bem maneirinho. O ataque forte agora funciona e ele serve pra tu lançar alguma coisa no inimigo baseado em que personagem tu tá usando. No caso do rato, é um queijo, né? Quando tu mata um inimigo que tu nunca matou antes, tu guarda ele agora pra ti. Então, tu consegue ter até uma chance de dar um nome pra ele igual no Pokémon. E aí, ele se torna teu. Depois da batalha, tu consegue andar pelo mundo... Ah, tá de sacanagem. Nossa, velho. No Pokémon, obviamente, isso aqui não foi muito bem terminado. Foi uma coisa que eu estava trabalhando. Foi onde eu parei o projeto, na verdade, até então. Que tu poderia explorar, né? Talvez ter uma historinha, ter algum objetivo, tipo... Pô, dá pra fazer... Dá pra fazer um clã de Pokémon bonitinho assim, velho, no estilo Game Boy. Nossa, velho, eu não posso ter vídeo assim, não. Me dá vontade de programar jogo. Capturitar o Pokémon, aí tu vai até lá e tenta pegar, né? Pra entrar em batalhas é que nem um Pokémon. Passa no meio do mato e foi. E você já deve ter reparado aqui a vaca medonha aí do Jogando Flores. Porque a gente colocou novos personagens. Sim. A gente tem essa vaca, essa caixa de leite vampiro, a planta carnívora saindo de dentro do vaso. Tem muito inimigo novo. Tem até o mineirinho maldito aqui, velho. Alguns eu pedi pra comunidade me ajudar, tanto que o Gabe me ajudou em dois dos inimigos aí do jogo, que tem esse véio e esse Tanook. Por favor, repare que o Tanook tem grandes bolas, né? Paraca, muito bonitas. Alguns personagens, tipo o Amogos de Pedra, tem esse sprite adicional que fica sacudindo em cima deles. No caso do Amogos são duas mãos, mas tem outros personagens diferentes que também tem coisas assim. E é super fácil de programar eles. E, claro, a gente fez estudos de personagem pra poder ter a bolsa, né? Agora, finalmente, tu pode trocar entre personagens diferentes. À medida que tu vai desbloqueando eles, matando eles. Boa! Matando não, né? Desacordando e guardando numa mochila. Teu ataque tem chance de ser crítico. Então, do nada, tu pode ter sorte. Ele, ao invés de valer quatro, valer nove. E acho que tá bem claro também que eu dei uma repaginada na UI, né? Na interface do usuário aí. Porque dá pra ver agora bem mais facilmente o que é vida e o que é energia. E ocupa bem menos espaço do que escrever HP e SP. E quando tu tá com uma baixa energia e não consegue usar nenhum ataque, tudo fica nesse tom meio roxo, meio escuro assim, indicando que é por conta de baixa energia e o botão está desativado. E como, às vezes, só visualmente não é suficiente explicar isso pro usuário, eu coloquei também esse som aqui. Boa! Assim, sempre que o chat tentar fazer alguma parada, mesmo com o botão roxo, ele vai ver que não tá dando, que o botão tá tremendo e soltando esse som e não funcionando. Infelizmente, durante esse período, teve uma atualização do Game Maker que simplesmente parou de funcionar o sistema de voz. Então, eu ia ter perdido completamente uma das features mais divertidas do projeto se não fosse pelo Luigi. Tô deixando o Twitter dele aí na tela. Só em agradecimento mesmo por salvar esse lado aí do projeto, porque ele conseguiu consertar bonitinho e a gente tá de volta de pé aí com todos os sistemas. Esse, então, foi meu projeto do Pokéchat. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou muito maneiro, ficou maneiro. É uma ideia boba, mas que eu curti muito de fazer, como sempre aqui nesse canal. Tudo que eu faço é uma ideia boba, mas que eu me divirto bastante. Espero de verdade que o vídeo tenha sido divertido. Ah, ficou maneiro, ficou muito maneiro. Essa jornada aí de eu trabalhando no programa. Eu sei que eu não filmei muitas das coisas, principalmente de ter um salto aí de qualidade no fim. Mas é legal às vezes até, né, para dar um impacto assim, vocês ficarem chocados do nada. Que tamanho para frente você meter mais nessa aí? Provavelmente a gente só vai meter mais Pokéchat nas lives mesmo, não em vídeo. Uau, melhorou muito. De qualquer forma, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Comenta alguma bobagem aí, né? Vai que ajuda aí no engajamento no vídeo. Deixa o like. Compartilha, né? Compartilha com aquele seu amigo que gosta de um videozinho. Um videozinho bobo, um videozinho de programação, um videozinho divertido. Vamos lá, né? Dá uma ajudinha para o pai, porque tá difícil, tá difícil. É isso aí, minha gente. É isso aí. Deixa eu botar aqui. Ah, não coloquei o atalho para isso aqui. Então, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Vitor, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, tchau.